Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Fábio, ficou todo mundo de surpresa a escalação do Vitória, de repente, com a 1.6, a 1.5 de Uéssica. E o que chamou a atenção é uma pergunta, por que vai ser, do banco que recebe, qual a explicação que você daria para o senhor nesse momento? Nós vamos jogar a cada dois dias, uns 10h30 aproximadamente. Nós temos um ano ainda. E a gente vai dar vida esse ano. A gente vai dar oportunidade, vai fazer, dentro dessas oportunidades, a gente está vendo a performance de cada um. Treino, a gente só teve praticamente essa semana, nós tivemos 5 treinos. E agora nós não vamos praticamente treinar. Amanhã é descanso, depois de amanhã a gente faz uma justiça bem leve, uma estratégiazinha para pegar o operário. Isso vai ser uma sequência, isso, de 6 jogos, desde o CRB até agora. Até o dia... Botafogo. Botafogo. Dia 3. Exatamente. Então, a gente vai ter que dar vida esse ano. A gente mudou o sistema também. A ideia dos dois jogos anteriores, a gente surpreendeu todo mundo no jogo contra... CRB. CRB não, o jogo da CRB. Paraná. Para o clube, nós jogamos com dois avantes. Uma surpresa para todo mundo. Agora deixou de ser uma surpresa. E o que a gente nota com essa formação? A gente tem umas jogadas mais agudas, mas a gente perdeu, não teve controle do jogo. Os dois jogos anteriores, a gente teve muito pouco controle da partida. Então, a ideia é colocar três homens no meio, pela formação também do Amélia, certo? E a gente teve mais posse de bola, mais o controle do jogo, do jogo entre linhas. Só que a gente conseguiu fazer esse jogo algumas vezes, mas não conseguiu atingir a última linha. E quando a gente atingiu a última linha, a gente não foi efetivo no passe final, no final ou talvez também na finalização. Mas a gente conseguiu, em alguns momentos, ter a lucidez desse processo. Aí eu tinha opção, já que eu tinha que tirar um centro avante, colocar o meio grano. Eu fiz a opção da saída do Jardim, que é um jogo que está chegando e o Anselmo já está mais adaptado. Pode ser que no próximo jogo, por exemplo, eu saia com o Jardim, o Anselmo espere, pode ser que eu saia com os dois. Entendeu? Isso tudo vai depender do que a gente perceba do adversário e do que a gente encaixa. Vocês falam muito de variação, de jogo. Então, a gente já jogou, por exemplo, um 4-4-2. Deve estar partindo no jogo que saiu em meia. A gente foi um 4-3-3, ok? Com dois volantes ali por dentro. E hoje a gente foi um 4-3-2, dois volantes em meia. A ideia foi essa. Só que o nosso meio campo, muitas vezes, foi muito afastado da defesa na primeira fase, no início da construção. Principalmente no primeiro tempo. Então, essa distância não possibilitou mais um jogo coordenado. No segundo tempo, a gente fez isso. Fez um jogo mais curto, tentando um jogo de circulação por fora, mas muitas vezes a gente insistiu por dentro. E por conta disso, talvez, a gente não tem jogador. Amadeu, boa noite. A gente viu inicialmente nessa relação, o Jardim Dores e o Rui para todos juntos. Também os atacantes não foram municiados, se dizer que é o momento. Daqui para frente, vai ser uma tendência para você estar lá hoje com o Rui e o Jardim Dores, normalmente? Não, não. A gente está lançando errado. A cada jogo, o que a gente consegue. Eu tenho como precisar para você, se no próximo jogo, esses dois vão jogar juntos. Ok? Eu vou ter mais jogadores na disposição, por exemplo. Então, tudo isso, a gente vai observando o adversário e vai observando o rendimento de jogo a jogo para a gente tomar as atitudes de forma que a gente pensa mais acertar. Nem segundo, mas acertamos o adversário. Bom, Amadeu, a gente viu você variando bastante as jogadas. Enfim, o Thiaguinho ora indo para a esquerda, ora para a direita, variando os volantes, até para confundir um pouco a equipe adversária. Só que a gente notou que no primeiro tempo a equipe adversária tentou e foi até, em alguns momentos, superior à equipe do Vitória, deixou algum espaço. Normalmente, você joga indo para cima para decidir logo e depois segurá-lo. Hoje, foi um pouco diferente desse conceito? Se a gente puder sempre jogar dessa forma e conseguir o outro no primeiro tempo, é um objetivo da gente conseguir o outro no primeiro tempo. A gente sabe que se a gente fizesse o outro no primeiro tempo, a nossa possibilidade leva a um entusiasmo e a gente pode ter uma grande possibilidade de sair do setor do jogo. Então, a gente trabalha com isso aí. Mas eu acho que o América veio também com uma proposta até diferente do que ele enfrentou fora de casa dos outros adversários. O América não tinha usado nos adversários e muitos outros adversários fora de casa. E nesse jogo aqui no Vitória, ele tentou cadenciar um pouco mais o jogo, segurar um pouco mais para tentar, talvez, atrair um pouco mais e ser mais abrido na nossa equipe, ou assim, nas nossas costas. Amadeu, e sem tempo para treinar, como você falou, agora que vai jogar quase de dois em dois dias, como é que fica o trozamento desse time que muda tanto, como o time de hoje foi bem diferente? Essa é a nossa realidade. É a nossa realidade. A gente primeiro pensa que esses jogadores, de alguma forma, pelo histórico dele, do curto, eles já jogaram juntos em algum momento, ou não. Entendeu? A gente não tem... A gente tem que se adaptar à realidade. Qual o cenário ideal? Uma semana inteira para jogar uma vez por semana. Um cenário pior, jogar um quarto e um domingo. A gente hoje tem uma realidade diferente. É 66 horas, a gente está jogando. 66 horas, a gente está jogando. Então, não tem tempo. O entrosamento, ele vai acontecer no outro jogo. A gente vive disso aqui nesse momento. A gente só vai ter um tempo maior. A treinada, ele põe no dia 3 de semana. Bom, primeiro a gente tentou colocar um jogador mais próximo das características do Hélio, dos que estavam disponíveis no nosso evento. Ainda mais porque quem dá profundidade aqui, ou seja, que ataca as coxas do nosso senhor Wesley e o Jardim. Então, como o Jardim estava saindo, eu tinha que manter o Tiaguinho. Para eu jogar com o Jardim e o Jardim e o Jardim, o Jardim fica muito vulnerável. Então, por isso essas opções. Aí, o que eu olho para o Jardim? O Jardim entrou numa situação difícil, primeira vez que ele está jogando, um garoto jovem que jogou a Série B. Então, estrear agora numa Série B, para ele foi um peso muito bom, muito grande. Só que ele teve personalidade. Ele foi numa grande válvula de escala, com as novas lançadas às costas. Conseguiu fazer boas jogadas, mas o terço final, o acabamento final das jogadas, é o que ele ainda precisa evoluir. E eu acho que, com o tempo, com a maturidade e com a sequência de trabalho, apesar de que esse período é muito curto, aí se sabe que fica mais difícil. Mas, à medida que ele vá também adquirir um pouco confiança, naturalmente ele pode não jogar. Olha, madame, permita voltar um pouco no caso do João de Caicedo, que é um jogador de explosão, um jogador de velocidade, um jogador que inclusive a torcida tem um grande carinho. E quando você tem um jogador com o potencial dele, jogando em casa, se abdicar, por exemplo, desse potencial, para um segundo tempo, por exemplo, é um negócio que a gente está se perguntando, em um intervalo agora, a torcida perguntando, mas vem cá, porque ele não começou de primeira, você explicou, mas não deu para ele entender, você podia repetir, principalmente, do momento dele, que ele vem com a vitória, de explosão, de velocidade e tudo mais, e é um jogador que todo time quer e precisa, não é? Primeiro ponto, ele é um jogador da mesma posição que o Anselmo. Eu fiz a opção, nos dois jogos, de jogar com dois avantes. Para esse jogo, eu achei conveniente não jogar com dois centro-avantes, até porque Tiaguinho estava no jogo, é um jogador que compre funções ainda não tão bem como o Wesley começou a cumprir, a cumprir muito bem as funções de entrada no meio. Tiaguinho jogou mais de lado, de campo, o Wesley é de lado, mas consegue flutuar do meio, porque a origem de Wesley, aqui na Jornalipense, e quando ele foi ao Palmeiras, foi de meia, depois que ele foi deslocado, para o lado. Então, características, casamento de características. Então, quando eu fiz a opção por três famílias no meio, eu tinha que tirar o centro-avante. Por que o centro-avante? Porque nem o Anselmo estava de lado. O Jordi, a gente está tentando adaptar. Já fez treinamentos, hoje tem uma parte do jogo primeiro de lado, mas ele, enfim, não é um jogador de lado de campo. A gente vai tentar, com o tempo, adaptar ele também, a fazer mais essa posição. Então, ele fez a opção para o Anselmo, muito esquisito. Sabia que ia ser questionado, até porque o momento dele é um momento positivo, ou seja, ele entrou em dois jogos, ele fez um gol, deu assistência. E ele sofreu uma boa assistência, ele sofreu uns pênaltis, e resultou num gol. E, além disso, ele deu umas boas escapadas, as costas contra a velocidade, que chama a atenção. Mas, ele é um jogador também que está se adaptando ao nosso jogo, ao nosso país. Tudo isso também ainda não tem. É um jogador com uma musculatura muito forte, um jogador velocista, que também, em sequência, se tiver uma lesão, vai criar um problema. Então, tem que saber dosar isso aí também. E, vai embora, você sabe, também vai estar de fora, e isso é muito natural. Essa mexida, por exemplo, eu joguei com o Léo, eu joguei com o Lucas, depois eu joguei com o Léo, hoje eu conto o Lucas. Eu joguei com o Matheus, depois, dois jogos, e eu disputo o jogo, o Van, e hoje eu vou com o Van de novo. Entendeu? Então, é uma coisa natural no elenco, você dar vida a atletas e perceber a característica do adversário, e tentar fazer esse casamento. A Matheus, a gente percebeu, em alguns momentos, o ataque do América se movimentando muito, dando o trabalho na defesa do Fluminense. Você acha que isso atrapalhou a estratégia do jogo, no meio da partida? A gente analisou bem o time do América, o time do América é um time qualificado, um time de um entrosamento maior do que o território, até porque é um time que foi montado desde o estadual, é um time que, se vocês acompanharam, ele joga, ele joga com esse mesmo time, a base desse time, o estadual, ele nacional, o campeonato brasileiro. Entendeu? É um time que tem muito mais entrosamento, e a dinâmica é muito boa, e está vivendo um bom momento. Eles fizeram agora em cinco jogos, três vitórias, dois empates. Isso conseguiu resultados expressivos fora de casa, é um time que está numa crescente, assim como a gente. Então, foi um jogo único, um jogo igual, entendeu? A gente teve momentos superiores, aí eles superam os agentes. Pronto? Vem, tchau! Vem, vem, vim, vim. Vem, vim, 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 vim. Tchau, tchau.